Eu não sei mais Quanto tempo vou viver Tu sobraste em mim A vida ao existir A primeira vez Foi lá na criação Depois na rua de cruz Me deu a salvação Tu és a vida Sopra em mim Renovo vem me dar Senhor E se eu não mais aguentar Sopra em mim Sopra em mim Outra vez Tu és a vida Sopra em mim Renovo vem me dar Senhor E se eu não mais aguentar Sopra em mim Sopra em mim Outra vez És a vida e a ressurreição Sopra em mim E se eu não mais aguentar Sopra em mim Sopra em mim E se eu não mais aguentar Sopra em mim Sopra em mim Sopra em mim Outra vez Outra vez Sopra em mim Sopra em mim Sopra em mim Legenda Adriana Zanotto